Música Vamos celebrar o som do empenho A celebrar, a celebrar o cérebro A celebrar o beat agora pro A celebrar, te lacerar o coração Vamos celebrar a seleção Buscam mais bonitos de Pelé Selecionados, ídolos Vamos celebrar sem nenhum custão Celebrar está na moda Vamos celebrar a moda então A moda dos portas de moda E celebrar a falta de padrão Celebridade não liga a vez O cérebro ilustre desconhecido Ser celebrado é responsável Vamos cuidar dos nossos ídolos Vamos celebrar a seleção Pelé, Garrincha, Tostão Vamos selecionar os nossos ídolos E celebrar sem nenhum custão Vamos celebrar o som do bem Celebrar, celebrar o cérebro A celebrar o beat agora Acelerar, dilacerar o coração Cuidado pra não derrapar Na pista, irmão A pista é quente e quem não se segura Leve o chão Leve o chão Leve o chão Celebridade é ninguém da vez O cérebro ilustre desconhecido Ser celebrado é responsável Vamos cuidar dos nossos ídolos Vamos celebrar a cuidar dos nossos ídolos O cérebro ilustre desconhecido Ser celebrado é responsável Vamos aprender a cuidar dos nossos ídolos Celebrar está na moda Vamos celebrar a moda então A moda nos fora de moda Celebrar, celebrar a falta de padrão Celebridade é ninguém da vez O cérebro ilustre desconhecido Ser celebrado é responsável Vamos cuidar dos nossos ídolos Celebridade é ninguém da vez O cérebro ilustre desconhecido O cérebro ilustre desconhecido Ser celebrado é responsável Vamos cuidar dos nossos ídolos Yeah Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Obrigado.